Olá, muito bom dia a todos vocês, é claro, sempre acompanhando a Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa onde ela está de volta, Mayumi Takushi, agora sim com pintura e tecido mais uma vez, né, vocês pediram pintura e tecido e ela gostou da brincadeira, hein, trouxe aqui toalhas lindas, tem aqui os panos maravilhosos aí, os panos de copa, aí claro que trouxe algumas peças em madeira e eu fico impressionado que a mesma qualidade que a gente via nas peças de pintura e madeira, agora a Mayumi transformando também o tecido, até porque pintura e tecido nós temos milhares de amantes aí em todo o Brasil, né, Mayumi, o pessoal pedindo para você trazer a pintura e tecido e você trouxe mais uma vez aqui as peças de pintura e tecido, já pegou o jeito, como é que é, hein, Mayumi? Então, estou me familiarizando, já gostei muito de trabalhar com tecido, é muito gostoso, até uma dica para quem tem dificuldade em trabalhar com estêncil, comece no tecido, porque o tecido é mais fácil, não precisa ter medo de esfregar tanto pincel, é difícil de manchar, é mais tranquilo. A gente vê que às vezes ele não tem a perfeição e o traço que a peça de madeira às vezes exige, né? É, a madeira, ela é, a gente utiliza uma película mais fina de tinta, né, no tecido pode carregar um pouco mais que não tem problema, dificilmente ele vai manchar, agora o que não pode realmente é ter excesso de água, porque aí acaba encharcando o tecido. E o que a gente gosta sempre de falar é que as peças em tecido, né, os panos de copo, até mesmo as toalhas, dependendo das toalhas, ela tem um preço inferior às caixas de madeira, dependendo da caixa de madeira. Então, acaba você podendo vender mais, cobrar um pouco menos, dependendo da peça que você for vender, então tem um giro às vezes um pouco maior as peças de tecido, né? É sempre bom dar opções para o cliente, então a pessoa pode fazer o mesmo projeto no tecido, colocar dentro de uma caixa, pintado com o mesmo tema, né, é muito bom para presentear. Depois eu vou falar as datas da Mayumi, que está indo para o Espírito Santo, está indo até para o Equador, a Mayumi está viajando o Brasil inteiro, depois eu vou passar as datas para você. Aqui você vai trabalhar naquela faixa, né? Vou trabalhar na faixa da toalha, isso. Perfeito. Então, aqui eu vou utilizar o pincel pituar, eu vou molhar ele um pouquinho no diluente para tecido, porque aqui eu quero ele um pouco mais fino. Vou pegar a cor Kaki, tiro um pouco do excesso, mas aqui não precisa ficar tão preocupado em tirar o excesso de tinta, tá? Rapidamente, eu vou primeiro distribuir os elementos na composição. Eu não preciso preencher ele completamente. Porque é só para distribuir os elementos. Depois eu vou voltar aqui para colocar cor. Então, nós temos três modelos de rosas. Eu vou utilizar primeiro a primeira camada, que é a camada de contorno. Rapidinho. Aqui, de botão também. O pessoal pode tirar uma cópia da imagem e trabalhar usando a referência para saber a localização dos elementos. Agora eu vou trabalhar com o Kaki, só que eu vou pegar também um pouquinho de verde, verde oliva. Ó, repare nisso, ela sempre vem no papel toalha, né? E tira o excesso. Isso, eu tiro um pouco do excesso. Depois, com o tempo, a gente começa a dosar melhor a quantidade de tinta, vai adquirindo mais confiança, né? Aqui eu já vou direto com o verde. Vou distribuir algumas folhas. A gente vendo a peça pronta ali, né, Maíma? A gente nem imagina o trabalho que você tem de preparar todo esse fundo, né? Porque você fez o fundo ali e na peça pronta a gente quase que nem percebe, né? Porque a rosa está toda na frente, né? Isso mesmo. Mas é sempre necessário todo esse preparo, né? Eu sempre inicio a pintura pela base, né? Então, eu distribuo primeiro a localização dos elementos, depois eu trabalho as partes, a sombra, né? Tudo que vai por trás, pra depois jogar a folhagem, a coloração das flores, pra ela ficar mais limpa. Na pintura com o estêncil, a gente precisa antecipar a sombra. A gente não faz a sombra depois, como na pintura country. A gente trabalha antes. Então, aqui eu tô usando um pedacinho do caule dessa rosa, pra fazer... Olha, eu vou estendendo ele, vou emendando, pra conseguir um movimento maior do caule, tá? Então, feito isso, eu vou começar a esfumar. É, dá pra gente perceber também com essa imagem, né? Que você tem o seu... o tablet, né? Que é a foto da peça pronta, que acaba sendo uma referência aí, pra aquelas pessoas que estão começando, né? Tem que ter uma... Onde que põe uma pétala, ou a própria... o caulezinho que você comentou, né? É, pintar de memória é perigoso, né? Então, aqui você, utilizando uma foto, ou deixando mesmo a imagem no computador, você consegue se orientar melhor nas cores, na localização das flores, das cores. Então, aqui eu tô esfumando. Eu utilizo o diluente também, pra ele ficar mais fino. Essa é a parte mais fácil no tecido. Na madeira, é muito mais difícil fazer esse efeito de esfumado. Essa transição, né? Isso. De degradê, esse esfumado aí. No tecido, ele é muito mais agradável de trabalhar. Ainda com a mesma cor, eu posso distribuir já algumas folhas e no último plano. Fazer bem clarinho, porque eu não quero que essa estampa se destaque. O diluente, ele ajuda o pincel a correr melhor? Ele vai ajudar a correr melhor e ele também deixa a tinta penetrar mais no tecido. Então, ela fica fina, mas ela não fica só na superfície. Ela entra um pouco mais na trama, né? Alô, pessoal do Espírito Santo, hein? Daqui a pouco eu vou passar a Mayumi semana que vem aí na cidade de vocês. Eu já vou passar o telefone e o nome das lojas que a Mayumi vai estar. Não só no Espírito Santo, como na turma do Equador, né? Mayumi viajando o Brasil e o mundo todo. Vai começar. Vai ser uma experiência nova pra mim. Você fala um pouco esse portunhol, esse... Eu tô estudando. É? Eu tô estudando. Como é? Pegar as tintas, as coças, como são? Eu tô estudando ainda, doutor. O Mayumi, o que eu percebo também na pintura em tecido é que me dá a sensação de ser até mais rápido que a madeira, né? Ele é mais rápido porque a gente não precisa preparar o fundo, né? Não precisa fazer aquele monte, preparar a base. Então, vai diretamente no tecido. Ele é muito mais gostoso de esticar a tinta, de fazer o esfumado. Só que a gente precisa girar o pincel mais vezes, né? Então, a gente ganha tempo em algumas técnicas e precisa trabalhar mais em outras. Mas é muito prazeroso. E como a gente não precisa aplicar tantas camadas por baixo, é mais rápido, sim. Aqui eu tô trabalhando com rústico, mas eu faço o esfumado suave. Eu não vou trabalhar com uma cor muito intensa logo na primeira camada. Eu trabalho ela mais esfumada, mais aberta. Na madeira, você já ia falar, não faça tanto isso, porque... É verdade. Eu lembro que você não fica muitas vezes no mesmo lugar, que acaba até atrapalhando. No tecido já não tem essa regra, né? No tecido não tem esse problema. Por isso que é gostoso. O pessoal pode trabalhar com mais liberdade. Agora, quem tem medo de pintar no tecido, não pinta direto numa toalha ou num lençol. Compre o tecido por metro, faz um retalho, pratica. Depois, quando adquirir confiança, aí vai pra uma peça definitiva. Olha aí, a Mayumi já preparando o fundo dessa linda peça em pintura e tecido. Eu vou aproveitar, então, a nossa audiência pra mostrar a variedade do extenso da Opa. Que sucesso! Não esqueçam de visitar o site da Opa, que é opacriandoarte.com.br. Repito, vocês vão se surpreender, se apaixonar por esta variedade e qualidade de extenso. A própria Mayumi, a cada semana, colocando mais novidades pra vocês de passo a passo. A relação dos materiais que ela utiliza. Quais são os modelos de extenso que ela trabalha. Então, você aí que gosta de trabalhar com pintura em extenso, seja na madeira, seja no tecido, procure sempre pelos produtos da Opa. O site é opacriandoarte.com.br. Não aceite imitação, hein? Extenso é só Opa. Que sucesso a Opa em todo o Brasil. A Mayumi que está preparando mais e mais lançamentos pra mega artesanal aí. Este ano, vocês vão, claro, se apaixonar por mais lançamentos da Opa no Brasil e no mundo inteiro. Até porque a Opa já está exportando os seus modelos de extenso. Quero aproveitar e mostrar os produtos da Facinos, né? É aquele tecido autocolante, muita gente utilizando pra revestir móveis e até geladeira. É um sucesso aí você trabalhar com os produtos da Facinos. Tecido autocolante, utilizado no patchwork, no artesanato e até na decoração. A criatividade não tem fim, né? Você aplica onde você desejar, decorando objetos, decorando o quarto do bebê, das crianças, cozinhas e até armários. Aplica com muita facilidade. São letras, faixas, é só retirar o papel protetor e aplicar. Aquele móvel antigo, se você quer dar uma cara nova pra ela, é com tecido autocolante da Facinos. Os produtos são vendidos na própria loja, na Rua Santa Cruz e também nas lojas de todo o Brasil. Acesse o site pra conhecer um pouco mais desses produtos, né? A Marli, que já esteve aqui inúmeras vezes, sempre utilizando os produtos da Facinos. E tem o Facebook também, que é o facebook.com.br tecido autocolante. Parabéns aí a Facinos, trazendo pra vocês muitas novidades. Acesse o site, porque vocês vão conhecer a variedade, né? Porque tem muitos modelos aí desses tecidos autocolante, principalmente a facilidade de você reaproveitar móveis que tem em casa, entre outras novidades. Facinos.com.br Vamos voltar pra nossa aula aqui. Você que tá acompanhando o nosso programa, estamos aqui junto com a Mayumi, ensinando pintura em tecido. Essa peça linda branca, né? Que é essa toalha com essa faixa aqui. A Mayumi fez o fundo e agora vamos para as rosas. Bom, aqui eu posicionei os mesmos modelos de rosas, cada um em seu lugar. E a gente vai esfumar o vermelho bebê primeiro. Então, nas áreas onde eu sei que vai entrar um pouco mais de sombra, tá? Então, só pegar a tinta, dar uma esfumadinha. Posicionei esse outro também e dei uma esfumada. Essa aqui é a primeira camada de cor, depois vai entrar uma sombra, que é o vinho. Então, aí depois, vinho. E como eu sei que essa região aqui vai receber mais sombra, então, vou trabalhar aqui primeiro. Dar uma esfumadinha. Eu vou aproveitar, já vou mostrar pro pessoal. Eu coloquei fita crepe bem embaixo desses dois pontos. E vou marcar com tinta. Ó, vai ficar dois pontinhos, tá? Depois eu vou ensinar a trabalhar a segunda camada. Aqui o vermelho bebê também. Como o tecido, ele já é branco, então, eu não preciso colocar muita tinta aqui, pra não saturar o tecido, tá? Dar uma tonalizada nas bordas, pra poder aparecer as pétalas mais claras. Essa flor também tem os dois pontinhos. E aí, pra não sujar o meu tecido, eu coloco um pedacinho de fita embaixo. Pra marcar esses dois pontos. Tá marcado. Marquei esses dois pontinhos. Agora, que vem a dica. Pra encaixar corretamente a segunda camada, eu vou pegar os dois pontinhos que pertencem à segunda camada, encaixo naquelas duas que eu marquei anteriormente, pego o vinho novamente. Perfeita imagem, hein? Sim. Ficou bem claro. Bem certinho, né? Bem perfeito, ótimo. Aí, aqui no miolo, eu venho e faço uma marcação. Levanto o estêncil. Agora, se é onde é o miolo, então, eu vou esfumar. Esfuma essa região. Então, posso esfumar também a cinturinha. Aqui, é uma dica pra quem gosta de pintar rosas, mas não tem habilidade, não conseguiu fazer ainda, pode utilizar o estêncil como ponto de partida. Então, bate o estêncil e por cima dele, trabalha pinceladas. E aí, ninguém vai saber que você trabalhou com estêncil, né? Ó, sombreei. Agora, eu posso trabalhar o máximo de escuro. Esses espacinhos vazios aqui... Fora dela, né? Fora dela. Eu escureço essas áreas pra eu conseguir destacar melhor a minha rosa. Eu vou focar mais nessa do meio, que ela é a principal. Agora, eu vou pegar o branco agora. Tiro o excesso. Posiciono novamente, pontinho com pontinho, pra achar a posição correta da rosa. Essas pétalas maiores, eu vou esfumar já nas bordas. Mas eu não vou até o final. Fica mais fácil assim, ó. Na primeira camada, esfuma da ponta pra dentro da flor. Agora, eu encaixo a segunda camada. Eu vou trabalhar todas essas pétalas menores por inteiro. O pessoal em casa vai aplicar umas duas camadas, pra ela ficar mais branquinha. Perceba que você não espera secar, mãe. Você vai de uma vez, porque seca mais rápido o tecido, né? Sim. No tecido, a gente tem que aproveitar a tinta úmida. Aqui, eu vou aumentar a quantidade de pétalas. Então, eu pego uma pétala aqui, já da rosa, e aumento a quantidade de pétalas, pra ela ficar mais cheinha. Então, essa aqui tá pronta. Vou encaixar agora a segunda camada dessa outra, que tá viradinha. Vocês viram que a Mayumi tá fazendo tudo em tempo real. Ela não trouxe peça pronta, semi-pronta, ou em etapas. Ou seja, é uma peça pra você fazer pro mesmo dia, pra mesma duas, três horas depois, já pode vender. Então, rende a pintura em tecido também, né? Rende, rende sim. Aqui, essa rosa, ela tem um truquezinho, pra ela ficar mais gordinha. Então, eu fiz essa curvinha. Agora, eu vou pegar essa curva aqui emprestada, da primeira camada. Eu vou encaixar ela aqui. Pra fazer o volume das outras pétalas. E depois, eu vou encaixar. Essa daqui. O pessoal em casa vai trabalhar com mais calma. Vai poder dar duas camadas, duas demãos de tinta. Verde. Vamos fazer a sépala aqui. Eu não faço a sépala nessa mesma posição. Eu sempre ando com ela só um pouquinho, pra ela ficar bem coladinha ao botão, ou a flor, aberta. Então, aqui eu já tenho uma. Depois, essa aqui foi a camada que eu pintei, né? Eu ando com ela só um pouquinho. Eu posso usar um verde, com um pouquinho de branco, pra ela aparecer. Tenho aqui o estêncil. Vou usar esse maiorzinho. Ele pode ir por cima das flores, que não tem problema. Aplico o rústico. E ele pode ir por cima das flores e das folhas tranquilamente. Aqui também, o pessoal vai aplicar umas duas vezes, pra ele ficar bem escuro. E, só pra dar uma finalizada, eu posso pegar branco, com um pouquinho de verde, e eu posso trabalhar algumas folhas mais claras. Que acabamento! Olha que perfeição! Ela fez tudo em tempo real, durante o programa. A toalha vencei nada. Muito interessante! Que sucesso! Aí, mais uma vez, eu vou mostrar os modelos de estêncil da Opa, e depois eu vou falar a programação da Mayumi, indo pra Vitória e Espírito Santo, e depois indo pro Equador. Você que não conhece aí, os produtos da Opa, acesse o site opacriandoarte.com.br, pra conhecer esta variedade de modelos aí, são milhares de modelos, pra decoração, pra casa, tem pras crianças, tem pra cozinha, tem pra pintura de tecido, pra pintura de madeira, tem muitas sugestões. É sempre bom relembrar vocês, que a Mayumi, que cria os modelos da Opa, pensando em cada detalhe, em cada peta, ela prepara as peças depois, com os estêncil, pra que você fique com mais ideia, sugestão de cores, tudo isso sempre no site, opacriandoarte.com.br. Quando você for à loja de artesanato, que você tanto gosta, procure e sempre dê preferência aos produtos da Opa, você, lojista, pode entrar em contato, eles têm representantes aí, em todo o Brasil. E quero aproveitar, você que não encontra o seu estêncil Opa, a African Art tem à sua disposição no site milhares de modelos de estêncil, né? E é legal, porque sempre traz pra vocês sugestões aí, dos modelos de estêncil da Opa, você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site, até porque você poderá adquirir pela internet, e receber em todo o Brasil. Lá no próprio site, tem até um DVD, que nós gravamos com a Mayumi, né? Ensinando a famosa cerejeira, que o Brasil inteiro tanto quis. Então, você aí, procurando pelos modelos de estêncil da Opa, não encontrando na sua região, na sua cidade, ó, e tá lá na direita, ali embaixo, esse aí, ó, é o DVD que temos aí, da Mayumi Takushi, bem interessante. Acesse o site africanarte.com.br, o pessoal de São Paulo sabe que é só também ir pessoalmente lá na rua Turiaçu 1267 em Perdizes, lá você retira o estêncil, quem não tem como ir pessoalmente, é claro, acesse o site pra aproveitar e curtir todas as promoções e as novidades do site da africanarte.com.br. Eu quero falar dos nossos festivais, em especial da Mega Artesanal, porque a Mega Artesanal é um marco aqui em São Paulo, é um marco no artesanato, é a maior feira de artesanato do mundo. E nós teremos mais uma vez este ano a caravana pra Mega Artesanal. A Mayumi também expõe lá, as principais empresas, os principais professores, as novidades do mundo do artesanato você encontra na Mega Artesanal. Mas muitos têm o sonho de vir a São Paulo, têm o sonho de vir a Mega Artesanal, mas têm receio, ah, eu tenho medo, eu não sei andar em São Paulo, doutor, como é que eu vou fazer pra ir na feira, eu não sei andar de metrô, como é que é e tal. Vocês vão participar da caravana do Ateliê na TV da Mega Artesanal. Levaremos vocês três dias na Mega Artesanal, pra passear na Mega Artesanal, pra ir lá no estande da Mayumi. Vamos levar vocês também lá na 25 de março e teremos um jantar comemorativo, vocês vão se hospedar num hotel cinco estrelas, nada melhor do que depois de um dia de muito trabalho, vou muito passear bastante, andar bastante, até porque a feira é gigante, nada melhor do que a gente se hospedar num hotel cinco estrelas. Temos o nosso bingo comemorativo, vocês farão dois cursos também lá no próprio hotel, curso exclusivo, só pra você que participar da nossa caravana, é a quarta edição, muito legal, você que sonha vir a Mega Artesanal, nada melhor do que vir na Mega Artesanal com o Ateliê na TV, eu participarei junto com vocês desse momento único. Informações, não só desta viagem, como de todos os nossos festivais, de todas as nossas caravanas, sempre no 0 operadora 11, 3888 1308, ligue, garanta a sua vaga, até porque as vagas são limitadíssimas, ou pelo site, que é o ateliêcomvocê.com.br e no site tem as datas aí de todas as nossas viagens. Bom, é o seguinte, na semana que vem, dia 23, a Mayume, pra alegria de todos, de Vitória no Espírito, eu gosto muito de Vitória, é uma cidade muito bonita, hein? A Mayume estará no ateliê Eliarte Artesanato, o pessoal de Vitória conhece, olha aí as peças, aí você mostra as peças, a mulherada fica doida, hein? Ó, o telefone da Eliarte, pra quem não conhece, 27, né? 3222, 1396, 3222, 1396, vagas limitadíssimas, no dia 23. No dia 24, ela continua, no Espírito Santo, mas aí ela vai pra Vila Velha, ela pega aquela ponte, ó, e chega lá em Vila Velha, na papelaria Rainha, no 3229, 1346, 3229, 1346, papelaria Rainha, recebendo a Mayume aí, em Vila Velha, Espírito Santo, e aí no dia 28, agora tem que falar, no dia 28, no dia 30, e 31, Mayume estará no Equador, província de Equador, com, você tá rindo, né? Ela tá rindo aqui no meu ponto, é com a Copa de Hortência, Carta de Rosas, La Hortência com Mariposa, todos os outros, nos amigos de Equador, podem procurar, lá, no seminário de extenso, como chama a loja lá, Mayume? Karma. 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 Na loja de Karma, tá certo? Ok, gracias. Ó, o facebook.com é Mayume Takusha, é o facebook da Mayume, onde gentilmente, ela coloca muito passo a passo, coloca sugestões, a Mayume dando um show, viu? Quando a gente fala de extenso, a gente já lembra da Mayume, que tem inovado o mercado, com as suas técnicas, e com peças lindas, agora então, com pintura e tecido. Agradecer a Mayume, a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência, um ótimo final de semana pra vocês, e parabéns pra nossa querida Glaucia, aqui, nossa diretora, que tá comemorando mais um ano de vida. solta os parabéns pra ela, hoje tem bolo, ela vai trazer bolo pra todo mundo aqui, viu gente? Beijo pra vocês, parabéns, dona Glaucia, um ótimo final de semana, e até segunda-feira. Tchau! Logo mais meio-dia, a top model Flávia Lucina estará no Você Bonita. Assista agora a Revista da Cidade, e logo após, Você Bonita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho